O centro e o sul da China ameaçados pela subida das águas dos rios Yangtze e Kienting. As chuvas torrenciais após um longo período de seca são responsáveis pela morte de pelo menos 19 pessoas nas últimas horas. Pequim levou para o nível 4 a alerta de desastre natural, tendo mobilizado o exército para evacuar diversas populações. Mais de 500 mil pessoas foram deslocadas nas últimas horas das zonas mais afetadas, nas províncias de Jiangxi e Zhejiang, onde duas cidades e mais de 21 aldeias encontram-se inundadas após a ruptura de dois diques. As chuvas fortes que assolam o país desde o início do mês terão provocado mais de 105 mortos. 65 pessoas permanecem desaparecidas, segundo o balanço oficial do governo. Os meteorologistas prevêem mais chuva para o sudoeste do país nos próximos dias e uma ligeira melhoria do tempo no domingo.